Música Olá pessoal, Douglas Barone da Barone Brinquedos Vou mostrar pra vocês hoje mais um equipamento que está sendo liberado aí Hoje em dose dupla, um arcade de 8 mil jogos ao gosto do Bruno lá de Brasília Ele escolheu o tema de Mario, uma máquina que a gente faz muito até, Mario É um tema muito bonito, ficou uma máquina espetacular, uma modéstia à parte Já a know-how da Barone Brinquedos, equipamentos belíssimos, graças a Deus E graças a vocês que confiam seus sonhos em a gente Então o Bruno está aí, pessoal, essa máquina do Bruno lá de Brasília Ele pediu a Pinball e a Arcade A Pinball é uma Pinball digital automatizada, exclusividade da Barone Brinquedos Solenóides reais nos flippers, link shots, nos bumpers Disparo de luzes em RGB Tudo comandado pelo próprio jogo, com as vibrações e tudo Real O giroflex também real Quando é necessário, quando uma mesa real utiliza o giroflex Ela vai estar ativa aqui, se ela estiver sendo emulada no nosso sistema Então mais uma máquina sendo entregue É isso aí, Barone Brinquedos Curtam a nossa página, curtam o nosso Face O nosso canal no YouTube oficial também Com os vídeos e equipamentos que a gente fabrica e entrega em todo o Brasil O nosso canal no YouTube O que é isso? O que é isso? O que é isso?